Olha, vamos falar de amor nesse clima, deixa a musiquinha tocando, deixa a musiquinha tocando. Ó, nesse clima assim de love, nesse clima de praia, de amor, de paixão, de fogo, sabe? Vamos falar de um casal unido, apaixonado, inseparáveis. É, boa história. Só que não, vão se separar agora, porque a casinha deles caiu. Porque eles foram presos por tráfico de drogas pela PRF na BR-158. Vai lá. O de segunda ocorrência, a PRF, Polícia Rodoviária Federal, realizava fiscalização de rotina na BR-158, por volta das 13 horas do último dia 9, sábado, quando foi visualizado um guincho, transportando um veículo Fiat Siena, de cor prata, placas de Campo Grande, a capital do estado. Momento em que decidiram ali realizar a abordagem. Sendo constatado que no guincho, além do motorista, o homem de 37 anos, seguiam o homem de 40 anos, o pedreiro, e no interior do veículo Siena, uma mulher de 32 anos, uma cuidadora de idosa, e também a menor adolescente, 12 anos, estudante, filha da passageira. Durante a entrevista aos passageiros do guincho, a mulher de 32 anos e o homem de 40, apresentaram versões contraditórias sobre o motivo da viagem, destino, e fatos que ocorreram durante a viagem. Além de apresentarem certo nervosismo durante a abordagem, motivando ali uma busca mais detalhada, mais minuciosa no interior do veículo. Durante as buscas, foi descoberto a existência de um compartimento oculto, ou seja, um compartimento falso ali, sob o banco traseiro dos passageiros, que após a localização de abertura, foi encontrado certa quantidade de tabletes de possivelmente sendo cocaína. Ao ser retirados e realizado ali o teste preliminar, reagiu positivo para cloridrato de cocaína. No total, 27 tabletes, que pesaram 27,4 kg da droga. Ao serem questionados sobre a existência do entorpecente, nenhum dos dois alegou ser dono do carro ou ter conhecimento da presença da droga no veículo.